Música Aqui na Fazenda Ungolana você paga a entrada, é R$15 por adulto, crianças até 4 anos não pagam Mas é um lugar super bacana para você vir conhecer, trazer seus filhos, para passear, ver os animais Passar um dia aqui completo, que tem bastante coisa para fazer Depois eu vou mostrar para vocês ali embaixo, tem pedalinho, tem tirolesa Arvorismo, então é bem bacana ficar em contato com a natureza Aqui na Fazenda Ungolana você tem estacionamento gratuito Então você pode vir tranquilo, estacionar seu carro e curtir aqui a fazenda Por aqui a gente já consegue ver também, saindo do estacionamento, a opção da tirolesa e do arvorismo Eles são pagos, depois eu vou colocar os valores para vocês darem uma olhada A criançada se diverte ali, ali tem camas de pula-pula Tem brinquedos ali para crianças até 10 anos também Como parquinho, balanças, essas coisas Hoje está tendo um Sonic ali, está vendo, para a criançada bater foto Bem legal Ali em cima vocês estão vendo um restaurante da Fazenda Aquele restaurante ali é alacate Então eles cobram pelos pratos Aqui mais para baixo eu vou mostrar para vocês, tem um café e um restaurante Que não é alacate, você come, é 63,50 o valor e você pode comer à vontade Get in line as we do simple files Me, I just do what I'm told Heard a rumor that springs on the way Pushing out through the cold Rest those bones at the end of the day Me, I'm still missing my home Aqui nessa parte começa o tour aqui para você olhar os animais Enfim, trazer seus filhos para dar uma olhadinha na mini fazenda Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos bichos que tem por aqui Olha que da hora essa galinha, mó stylish Passou no cabeleireiro Meu Deus, fez um topete Fez um topetão aqui, ó Tá stylish essa galinha aqui, ó Tem mais um ali também, ó Que passou no cabeleireiro Arrumou a zuba ali, ó Ficou top Essa galinha aqui, ó Que tem aquele cabelo stylish É a galinha polonesa Ó, para quem nunca viu um peru É esse aí que é o Pino de Natal Olha o tamanho desse peru, velho Olha Peruzão, hein Olha o ganso Que foi, ganso? Fala, ganso Olha que legal, que interessante aqui Estão, esses ovos aqui provavelmente eles estão sendo chocados, né Aqui, ó, tem as codornas Paradinha lá no fundo Não sei se dá para vocês verem Tem três ovinhos aqui, ó De codorna Deixa eu pegar ali para ver se pega o zoom Ali, ó Tem três ovinhos de codorna ali no fundo Ó Aqui a parte das ovelhas Aqui embaixo, ó Tem duas ovelhas e um bode Aquele coelho que a gente estava vendo Eram os coelhos anões, né Esses aí são uns coelhos gigantes, né É Família de porquinho aqui, ó Isso aqui é Pula até a cerca para pegar nós Isso é aquele bode Isso dá uma cabeçada, isso aqui Olha, olha A liama Vem cá, olha a liama Aqui a liama, ó O perigo é chegar perto dela e ela dá uma cuspida na nossa cara Olha aí Bufando Vixi Maria Vixi Maria, vai cuspindo Eita Ó, mais um aliama aí na frente, ó E daí, Tânia Ela está só aqui olhando para dar uma cusparada quando a gente passar, né Como é que ela cuspe? Cuspindo assim com a boca, assim, ó Ela está aqui assim Ela, como é que ela cuspe, Gustavo? Assim? Vai, passa correndo, mãe, passa correndo É o burro ou é o jumento? Se você sabe esse último bicho que eu mostrei Se é um burro ou um jumento Porque eu não sei reconhecer Comenta aqui embaixo o que é Se é um jumento ou se é um burro Olha o tamanho do chifre dessa cabra, mano Gigante, hein Eu vou até filmar aqui porque Se pegar o escorregão Eu registro, velho Olha isso, querendo que eu caia Não, querendo não Só estou registrando aqui A fazenda do Angolano fica aqui em São Roque A 54 quilômetros de São Paulo É rapidinho, você vende carro ali Gasta mais ou menos uma hora Uma hora e quinze Dependendo do trânsito, né E você tem só dois pedágios De São Paulo até aqui Um que custa R$10,50 Se eu não me engano E o outro de R$4,50 Então é um valorzinho bem razoável Vamos pôr o milho aqui Para ver se a Ponei pega Aí, ó, era o milho Vamos pegar mais um milhozinho aqui E colocar aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Tá pedindo milho Tem milho no chão aqui Tá pedindo milho Dá milho pro papai Põe ali, ó, na grade Cuidado que ela pega a sua mão Aqui, ó Põe em cima Aqui, ó Isso, em cima aqui, ó Aê Olha o avestruz Que bonito Isso aqui corre, viu Ele corre bastante Olha o tamanho disso Esse aqui atrás de mim É o restaurante Que é o Alacate Que eu comentei com vocês Essa daqui é a flor de lavanda, ó Que é usada em vários produtos de limpeza Sabonetes Enfim, pra dar cheirinho Pra quem não conhece Ô, tia, eu quero pescar Qual peixe que você vai pegar? Amarelo Amarelo? Quero ver, hein Quero ver se você vai conseguir, hein Tem um peixe grudado, olha Tem, um monte grudado Um no outro ali, né Entrega o ingresso pra ela Vai lá, papai Vamos ver se é bom de pescaria Vai, pega aí o amarelo Amarelo ou o verde? O que você vai pegar? Verde? Olha, vai, vai Quase, quase Você consegue Conseguiu, levanta Aê Gustavo, você pescou sozinho Mostra do papai o peixe que você pescou Olha aqui Que raça é esse peixe? Que número é? Fala, é o peixe verde A raça verde Qual o número que tem embaixo, Gu? Papai, querido Eu vou pegar o peixe Mas você pegou um peixe Sozinho, né Sozinho Olha só Você pegou o peixe número 3 Ele queria o robô, né, Gustavo Conseguiu o robô É um só O vermelho e o laranja Você pegou sozinho Pegou Sozinho E era o que ele queria, viu Gostou? Sim Foi legal? Sim Aê Onde você vai agora? Do Sonic Vai ver o Sonic? Gustavo, você está gostando do passeio? Sim O que você mais gostou? De pescar É? E você ganhou o quê? O rabão É? E você viu quais animais? Os vestes Abestruz Abestruz E qual mais? Cavalo Coelho Fala assim Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curte Curte E compartilha E compartilha Beijos Beijos Você está vendo? O dole Aonde? Sim Agora a gente vai dar um rolê aqui pelo lago No pedalinho Vamos ver lá Se é legal Se vale a pena O ingresso pra mim Pra minha esposa E pro Gustavo Foram 35 reais Pra você ficar Daqui a pouco eu vou falar pra vocês Quanto tempo que é o pedalinho Bora partir o pedalinho Aí sim Só no pedalinho Aqui Tá gostando? Olha a família de platinhas Vamos lá no meio? Vamos Vamos ver a família de platinhas Vamos lá Longe Agora hein Estou achando O que você está achando? O papai vai dar o tubo agora Se inscreva no canal Curte Compartilha Se você está gostando do vídeo Aí ó Já senta o dedo no like Aí aproveita e se inscreve no canal Que tem muita coisa bacana Vindo pela frente aí Viu Olha lá Lá no fundo Ali ó Paradona Com medo de vir aqui no pedalinho Ficou lá ó Esperando Eu gostava Você gostou do pedalinho? É legal Diga Eu gostei Gostei O pedalinho é super legal São 10 minutos de duração Como eu tinha falado pra vocês E uma dica assim Quanto mais Eu percebi Quanto mais rápido você pedala Mais Você não sai do lugar Então a dica é Vem no pedalinho Pedala devagar Curte o passeio Que aí você vai pedalar E não vai se cansar E ainda vai andar Hoje foi dia de São Roque Ai que delícia Vim pra São Roque Pro parquinho Parquinho ou fazenda? Não Pra fazenda Eu quero ir Vim pra cima Vim pra cima Vim pra cima Vim pra cima eu amei que lindo obrigada no coração vem cá vem cá a mesma mãe foi isso que eu amo obrigada da beijo ganhou uma florzinha e que lhe duas aí que ele é um beijo aqui na vovó eu vou pegar uma flor pra você mas aí toda vez que você vê uma mulher você tem que dar flores pra ela tá bom se viu como a mamãe e a vovó ficaram felizes e não mora a uíl se está o carro de bolsas não é o isso chegou ao fim o nosso passeio aqui pela fazenda angolana é uma fazenda super legal com bastante atividade para você né para os adultos para as crianças vale bem a pena você trazer aqui as crianças para dar uma olhada na fazendinha tem bastante é tipo de animais na espécie de animais tem tirolesa tem um pedalinho como eu mostrei para vocês tem arvorismo bastante coisa para fazer aqui é você consegue se alimentar nesses dois restaurantes então vale super a pena você vem conhecer aqui para ter um passeio em família então se você gostou desse vídeo deixa seu like aqui embaixo aproveita se inscreve no canal e até a próxima tchau tchau